Salve rapaziada, beleza? Galera, no vídeo eu já trago pra vocês aí como comprar diamante aí pro seu Mobile Legends 100% seguro, galera, e o melhor de tudo com cashback e podendo parcelar sua compra, beleza? Então se gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo. Então rapaziada, retomando aqui, tá? Galera, a gente vai comprar os nossos diamantes aí no Mobile Legends aqui pelo site dos coins, tá? Vou estar deixando o link do site na descrição ou do app, o passo a passo é o mesmo, tanto pelo site quanto pelo app do Rei dos Coins, beleza? E o que você precisa fazer, galera? Primeira coisa, entrar no site ou no app do Rei dos Coins, se você já tiver um cadastro aqui no site, você vai clicar aqui em minha conta e vai colocar em acessar. Se você ainda não tem um cadastro, você vai colocar em cadastro, você vai preencher o formulário e se cadastrar. Feito o cadastro, vai clicar novamente em minha conta e dessa vez você vai colocar em acessar, que é o meu caso aqui, beleza? Feito o login aqui no site dos coins, galera, logo de cara já aparece o sistema de cashback que eles trabalham e como vocês podem ver, eu tenho 13 centavos aqui de cashback de uma compra anterior. E se eu quiser abater esses 13 centavos nessa compra que a gente vai fazer aqui agora, é só deixar essa caixinha do uso automático marcado o que eu vou fazer, beleza? Agora, caso eu queira continuar acumulando cashback, é só desmarcar essa caixinha e efetuar a compra normalmente. Então, vou clicar no logo do Heroes Coins para ir para a página inicial e vou procurar por aqui, ó, Mobile Legends, galera. E tá logo aqui embaixo, já encontrei ele aqui, tá? E também lembrando que o Heroes Coins trabalha com Gift Card da Google Play, galera. Eu tenho um vídeo e vou deixar um deles aqui em cima no card, caso você tenha interesse em comprar Gift Card e é o mesmo passo a passo e chega instantaneamente, beleza? Vou descer aqui, galera, vou clicar aqui no Mobile Legends, não tem segredo, aqui tem uns valores aqui para você estar comprando, tá, galera? Não tem segredo nenhum. Eu vou comprar esse de 5 reais aí, que é de 78 mais 8 diamantes, beleza? Vou clicar aqui no carrinho de compras. Lembrando, galera, como vocês podem ver na frente, tem 3% de cashback nessa compra, ou seja, 3% dessa compra ela vai voltar e vai ficar ali naquele minha conta onde eu mostrei para vocês acumulado para uma compra futura. Então, eu vou colocar aqui novamente em comprar. Vou colocar aqui em finalizar pedido. Agora, galera, aqui que tá o pulo do gato, aqui que você vai escolher um método de pagamento, galera. Eu sempre recomendo Pix ou PicPay também, eu sempre recomendo, mas você pode escolher aqui, ó, cartão de crédito aqui, ó, mercado pago. E aqui tem até a opção de parcelar, caso você escolha essa opção aqui do cartão de crédito mercado pago, beleza? No meu caso, galera, eu vou deixar aqui o próprio Pix marcado, eu vou efetuar o Pix aí nessa compra, tá? E eu vou colocar aqui que li e concordo com contratos políticas e termos de uso e vou colocar em continuar. Então, rapaziada, como vocês podem ver aqui o resumo da compra, ficou 5 reais, tá? E 13 centavos aí abatidos, né, do cashback que eu tinha acumulado na minha conta, beleza? Vou colocar aqui em confirmar pedido. Então, rapaziada, aqui já me girou a chave Pix, copia e colhe, tá? Aqui eu preciso efetuar o pagamento dessa chave Pix, a gente vai efetuar o pagamento juntos aqui. E depois fazer o resgate aí dos nossos diamantes aqui no Mobile Legends, beleza? Se eu quiser pagar com QR Code, é só efetuar o pagamento com QR Code. Mas no meu caso, eu vou copiar aqui o Pix, copia e colhe, beleza? Agora eu vou lá no aplicativo do banco pra gente efetuar o pagamento dessa chave Pix. Então, rapaziada, não tem segredo no aplicativo do banco, tá? É só você ir na aba Pix, copia e colhe ou Pix QR Code se você for escanear aquele QR Code, beleza? Já colei aqui aquela chave Pix, vou colocar em continuar. Vai aparecer aqui o resumo da compra, 4,87, tá de acordo, é isso mesmo. Vou colocar novamente aqui em continuar. E aqui eu vou colocar a senha da minha conta pra efetuar o pagamento, beleza? Então, rapaziada, Pix realizado com sucesso. Como vocês podem ver aqui, tá certinho, não tem segredo. O Pix foi realizado aqui, agora são 19 horas e 7 minutos. Agora vamos aguardar a chegada do e-mail pra gente estar resgatando nossos diamantes aqui no Mobile Legends, beleza? Então, rapaziada, retomando aqui, galera, no mesmo minuto. Como vocês podem ver aqui em cima, acabou de virar, 19 horas e 8 minutos agora, tá? Não tem segredo nenhum. O e-mail de confirmação do pagamento já chegou. Lembrando, galera, que quando você faz o pagamento aí via Pix, é instantaneamente, tá? Não tem segredo nenhum. E já caiu aqui, tá? E eu vou clicar nesse link de resgatar agora. É nele que a gente precisa clicar. E aqui a gente vai descer a página. E vai clicar nesse botão vermelho, resgatar agora. Vou clicar nele aqui agora. E depois eu vou clicar novamente em eu aceito e resgatar agora. Lembrando que depois desse passo, você não pode mais pedir devolução do produto. Beleza? Agora sim, galera, apareceu este código PIN aqui, tá? Como vocês podem ver. Eu vou copiar ele e vou colocar aqui em como ativar. Agora, galera, aqui não tem segredo. Você vai clicar aqui em ativar.reidoscoins, tá? Ele vai te levar pra essa página de resgate. Não tem segredo nenhum. Você vai clicar aqui, não é um robô. Vai colar aquela chave que a gente havia copiado e vai colocar em ativar. Agora, galera, vai pedir o seu ID e a sua zona de ID, o que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, beleza? Deixa eu clicar aqui, tá? E agora deixa eu voltar a tela do celular. Beleza? Tá aqui, galera, o meu ID e a minha zona de ID está aqui, ó. 16, 16. Então vamos colocar aqui, tá? Então, rapaziada, já colocado aqui, tá? Não tem segredo. Eu vou clicar aqui em verificar. Aí, como vocês podem ver, tá tudo de acordo. Eu vou colocar agora aqui em confirmar. Vocês podem ver, ó. De 78 diamantes mais 8 de bônus, tá bom? Vou colocar em confirmar. Beleza, galera. Agora aqui, ó. O meu resgate está em fila, tá? Pode levar até 24 minutos. Agora são 19 horas e 10 minutos. E aí eu vou voltar aqui com vocês assim que os diamantes caírem. Não tem segredo, beleza? Então, rapaziada, retomando aqui, tá? Galera, levou apenas 1 minuto. São 19 horas e 1 minuto, como vocês podem ver na tela do meu celular. E já caiu aqui os diamantes aqui no Mobile Legends. Galera, é bem rápido. É bem rápido mesmo. Não tem segredo nenhum. E como vocês podem ver na tela do meu celular, essa compra me rendeu 15 centavos de cashback para mim estar batendo em uma compra futura. E assim sucessivamente, galera. Quanto maior a compra que você fizer, maior o cashback que você vai receber para bater em compras futuras. Isso aqui é muito vantajoso, beleza? Então, galera, o vídeozão é esse. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo. Se inscrever no canal, que isso é muito importante. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tamo junto. E é nóis. Fui.